Pessoal, nós vamos hoje, a nossa última videoaula, falar um pouco sobre o princípio de Cavalieri e as aplicações. Primeiro, é deixar bem claro para vocês, o princípio de Cavalieri é muito útil quando a gente simplesmente quer fazer uma comparação entre o volume de dois sólidos. Então, antes de a gente começar a fazer essa comparação de como calcular o volume entre dois sólidos, vamos anunciar aqui para vocês o que é o princípio de Cavalieri. Dois sólidos nos quais todo plano secante paralelo a um dado plano determina superfícies de áreas iguais ou superfícies equivalentes, são sólidos de volumes iguais, são sólidos equivalentes. Então, para vocês terem uma ideia do que diz a definição, eu vou ilustrar aí a definição. Observem aí que as duas áreas formadas por círculos no plano beta, A1 e A2, são áreas iguais. Ok, se essas duas áreas são iguais e possuem a mesma altura, porque os dois planos alfa e beta são paralelos, então tem a mesma altura, isso quer dizer que o volume 1 é igual ao volume 2. É muito fácil a gente mostrar isso para os nossos alunos. Um material concreto simples é capaz de a gente explicar como funciona o princípio de Cavalieri. Vamos ver aqui um exemplo. Olha só, eu trouxe dois exemplos básicos para a gente. Imagine que eu pego uma quantidade de moedas, 10 moedinhas, vamos supor, e você coloca essas 10 moedinhas de forma perpendicular sobre uma mesa, você observa que você vai formar um sólido no formato de um cilindro, mas se eu fizer uma dispersão no formato ou um desalinhamento nessas moedas, você vai observar que o sólido muda de formato, porém, observe que qualquer plano que eu passe paralelo à base, que é a minha mesa, a área sempre vai ser a a área da moeda, aí no caso é uma moedinha de 10 centavos, a área é a mesma. Vai ter a mesma altura, porque a mesma quantidade de moedas vai ter a mesma área. Então, pelo princípio de Cavalieri, essas duas colunas aí têm o mesmo volume. Vamos supor que você pegue três resmas de papel, vou citar um exemplo, três resmas de papel chamex, coloque uma resma em cima da outra, de todas as folhas, mil e quinhentas folhas. Essas mil e quinhentas folhas, se você desordenar elas, formando formatos diversos, sem tirar nenhuma folha, você sempre vai ter a mesma altura com a mesma base, que é a área de uma folha de papel. O que isso significa, pelo princípio de Cavalieri? Que você vai ter o mesmo volume. Para explicar melhor, eu vou trazer essas figurinhas aí, das moedas. Observem aí que os sólidos são equivalentes, porque as superfícies são equivalentes e possuem a mesma altura H. E a mesma coisa vai ser válido exatamente para as nossas colunas formadas de papel. Os sólidos são equivalentes, porque as áreas são equivalentes. Então, nós vamos ter os mesmos volumes, com a mesma altura. Ok? A partir de agora, vamos resolver algumas questões. Primeiro, com 42 cubos e 1 centímetro de aresta, formamos um paralelepípedo, cujo perímetro da base é 18 centímetros. Então, a altura desse paralelepípedo em centímetros é... Vamos resolver aqui a questão no quadro. Pessoal, nesse exemplo 1, nós temos 42 cubos, cuja aresta é 1 centímetro. Aí você vai pegar esses 42 cubos e vai formar um paralelepípedo. Vamos imaginar aqui. Eu vou formar um paralelepípedo com esses 42 cubos. Imagine o seguinte, se um cubozinho desse aqui tem 1 centímetro de aresta, 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro. Aí, quando você pega um cubo e coloca justaposto um ao lado do outro, aí vamos supor que aqui eu vou colocar X cubos, aqui nós vamos colocar Y e aqui nós vamos colocar Z. é como se fosse o seguinte, ó. Aqui eu vou botar uma fileira e um cubo. Uma fileira. Aí depois a gente coloca outra fileira. Depois a gente coloca outra fileira. Outra fileira e vai, né, nessa sequência. Então, X cubos, Y cubos e Z cubos. O fato é que quando você coloca esses 42 cubos juntos, formam um paralelepípedo. Aí, o que é que acontece? O volume do paralelepípedo é igual a 42, porque é o volume dos 42 cubos juntos, né? Quem é o volume do paralelepípedo? Se cada cubo tem 1 centímetro e aqui eu tenho X cubos, então aqui eu tenho X centímetros. Se cada cubo tem 1 centímetro de largura e aqui eu tenho Y cubo, então aqui eu tenho Y centímetros. E aqui eu tenho Z, Z centímetros. Então aqui vai ficar o produto X vezes Y vezes Z. Isso aqui é igual a 42. Agora eu tenho que encontrar aqui, né, o valor de Z. Como é que eu encontro o valor de Z? Primeiro, ele diz que quando você pega os cubinhos e coloca um ao lado do outro, o perímetro do paralelepípedo, quem é o perímetro? A soma dos quatro lados, ou seja, 2X mais 2Y, isso aqui vai ser igual a 18. Se a gente simplificar dividindo tudo por 2, X mais Y é igual a 9. X mais Y é igual a 9, dá para a gente formar alguns formatos diferentes, dá para fazer alguns formatos diferentes de paralelepípedo. Como assim? Eu posso ter o X igual a 1 e o Y igual a 8, eu posso ter o X igual a 2 e o Y igual a 7, o X igual a 3 e o Y igual a 6, o X igual a 5 e o Y igual a 4. Se eu fizer o X igual a 6 e o Y igual a 3, volta a ser igual a esse caso aqui. Se eu fizer o X igual a 7 e o Y igual a 2, volta a ser igual a esse caso. Só faz mudar a posição do paralelepípedo. É o mesmo sólido, só que na outra posição. Aí quando você pega X, 1 e Y, 8, o que é que eu garanto aqui para vocês? Que o produto X vezes Y é igual a 8. X igual a 2 e Y igual a 7, eu garanto para vocês que o produto X vezes Y é igual a 14. X igual a 3 e Y igual a 6, eu garanto para vocês que o produto é igual a 18. X igual a 5 e Y igual a 4, eu garanto que o produto é 20. Agora observe o seguinte, esse Z tem que ser um número inteiro. Vou até botar essa observação aqui para você. X, Y e Z são números inteiros, números naturais mais precisamente. Por quê? Porque ele corresponde à quantidade de cubos em cima do outro. Eu não posso pegar um cubo, cortar ele no meio e colocar para dizer que o Z é igual a 2 cubos e meios. São os 42 cubos juntos, sem identificá-los. Então, esse Z aí vai ser um número inteiro. Se eu pegar o X igual a 1 e o Y igual a 8 e substituir aqui, 8Z é igual a 42. O Z não vai ser inteiro porque 42 não é múltiplo de 8. Se eu pegar o X igual a 3 e o Y igual a 6, o produto é 18. 18 vezes Z é igual a 42, mas 42 não é múltiplo de 18. Então, o Z não vai ser um número inteiro. Se eu pegar o X igual a 5 e o Y igual a 4, o produto X vezes Y é 20. Aí, 20 vezes Z é igual a 42. Então, o Z não vai ser inteiro porque 42 não é múltiplo de 20. Então, só existe uma possibilidade aqui de a gente ter o valor de Z. Qual é? é o valor de X ser igual a 2 e o valor de Y igual a 7. Aí, você tem que o produto 14 vezes Z é igual a 42. Se 14 vezes Z é igual a 42, aí você encontra aqui o Z igual a 3. Ou seja, é como se você colocasse 3 cubos um acima do outro. E aí, a gente está usando esse resultado aqui. X igual a 2 e Y igual a 7. Segundo exemplo. De uma piscina retangular com 12 metros de comprimento por 6 metros de largura, foram retirados 10.800 litros de água. É correto afirmar que o nível de água baixou 15 centímetros, 16 centímetros, 16,5 centímetros, 17 centímetros ou 18,5 centímetros? Bem, vamos fazer a resolução aqui dessa questão também no quadro. Agora, nós temos o seguinte. Uma piscina no formato de um... Prisma retangular, paralelopípedo, não é? Realizando. Aí, você tem aqui 12 metros de comprimento, 6 metros de largura. Imagine, pessoal, que essa piscina está completamente cheia de água. Aí, o que é que a gente vai fazer? A gente vai retirar a água da piscina. A gente vai retirar... 10.800 litros de água da piscina. Quando você retira essa água da piscina, é lógico que o nível da água vai descer. Aí, agora, a água só vai ficar nessa partezinha aqui da piscina. E aí, ela desce essa altura aqui, ó. Vou chamar de H. À medida que você vai retirando a água da piscina, o formato que ela vai descendo é o formato da piscina, é o formato do nosso prisma. Então, para eu saber, essa altura que desceu, nós vamos usar o volume do prisma, do formato da piscina, para poder calcular esse H. Então, vamos lá, ó. Qual foi o volume retirado de água? 10.800 litros. Aí, aqui, você vai ter que ter um cuidado, uma observação muito especial para resolver essas questões. Eu estou usando a unidade de medidas, é o metro. metro, 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 metro. E aí, você tem que saber que um metro cúbico, isso aqui é o equivalente a mil litros. Então, 10.800 litros, isso aqui, na verdade, é 10,8 metros cúbicos. Como nós estamos usando a unidade de medidas, o metro, então, vamos lá, ó. O volume é 10,8 metros cúbicos. Mas, o que é o volume? 12 multiplicado por 6, multiplicado por H. É exatamente essa partezinha aqui de cima que desceu, no formato do nosso prisma. Esse volume é o equivalente ao volume de água que foi retirado. Então, isso aqui é igual a 10,8. Aí, você encontra que o H vai ser igual a 10,8, dividido por 72. Aí, fazendo a divisão, o H vai ser igual a 0,15 metros. As alternativas estão em centímetros, né? Então, transformando metros para centímetros, nas unidades de medidas, é 15 centímetros. Terceiro exemplo. Calcule o volume de um prisma hexagonal regular, com 3 metros de altura, sabendo que se a altura fosse de 5 metros, o volume do prisma aumentaria em 6 metros cúbicos. Vamos, novamente, ao quadro resolver essa questão, pessoal. Ok, turma. Nesse exemplo 3, é o seguinte. Nós temos aqui um prisma hexagonal. Vou tentar desenhar aqui esse prisma aqui para vocês. Vamos lá. 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 Bom, temos aqui um prisma hexagonal. A altura desse prisma, a altura dele, é 3 metros. O volume desse prisma, o volume aqui, eu vou dizer que o volume é V. O que é que a questão está dizendo? Que se esse volume, se esse prisma tivesse 2 metros a mais, ou seja, vamos aumentar aqui 2 metros. Se eu aumentasse aqui em 2 metros, essa nova altura aqui é 2 metros, o volume total do novo prisma passa a ser V mais 6. Por quê? Porque a nova altura agora é 5 metros. Aí ele quer saber qual é o valor desse volume. Bem, o que nós vamos fazer aqui? Você observa que o volume V é a área da base vezes a altura. Eu posso fazer essa relação chamando a área da base de X. Então, X vezes 3 é igual a V. Depois eu posso fazer novamente, né? Porque a mesma base, a mesma altura, agora eu somo 2, eu vou alterar a altura. A altura sendo agora 5, o volume V mais 6, que estabelece aí no sistema. Ou senão a gente vai pelo método mais simples, tá? Qual é a forma mais fácil de calcular aqui o volume? A gente sabe que V é igual a área da base multiplicada pela altura 3. Pronto. Vou chamar isso aqui de uma equação 1. E V mais 6, que é o volume total, é a área da base multiplicada por 5, né? Porque você aumentou agora em 2. O que é o que nós vamos fazer? Eu vou pegar a equação 1 e vou dividir pela equação 2. Se eu pegar 1 e dividir pela equação 2, a gente vai ter V dividido por V somado com 6, que é a mesma coisa que 3 vezes a área da base, dividido por 5 vezes a área da base. Fica simples, né? Como a área da base não é 0, pode cancelar. Aí daqui, o que é que eu posso fazer aqui com vocês? Meios por extremos, né? 5 vezes V vai ser igual a 3V somado com 18. 5V menos 3V, 2V vai ser igual a 18. Então V é igual a 9. Como vai em metros, então o volume é 9 metros por 2. Quarto exemplo. Calcule o volume de um paralelepípedo reto, que tem por altura 10 centímetros, e por base um paralelogramo cujos lados medem 8 centímetros e 12 centímetros, sabendo que o ângulo entre esses lados vale 60 graus. Então vamos recorrer novamente ao quadro para resolver essas questões. Na quarta questão, nós temos agora um prisma, que a base é um paralelogramo, veja só. A base é um paralelogramo. Vou fazer aqui esse desenho, vou tentar fazer esse desenho. aí ele diz que as medidas, a altura é 10 centímetros, e aí aqui nós temos os lados do paralelogramo 12 centímetros, 8 centímetros, e o ângulo formulado entre esses dois lados aqui, é 60 graus. Aí ele quer saber qual é o volume desse prisma. Para a gente usar um pouco aí o assunto de princípio de cavalo e L, eu quero que vocês entendam o seguinte, vamos usar as propriedades de paralelogramo. Existem duas maneiras de você resolver essa questão. Você pode calcular aqui a área da base, que a área do paralelogramo multiplicar pela altura e encontrar o volume, ou senão eu vou fazer assim, ó. Eu vou dividir esse prisma em duas partes, vou traçar aqui essa diagonal, ó. Traça a diagonal. Quando você traça essa diagonal, você vai formar aqui dois prismas triangulares. Dois prismas triangulares. Temos esse prisma e o outro prisma. Como essa diagonal divide ao meio, vou chamar aqui de prisma 1 e aqui prisma 2. O que é que nós temos? O paralelogramo. Os lados opostos são paralelos e congruentes. Então, se esse lado mede 12, o outro lado também mede 12. E se esse lado mede 8, o outro lado mede 8. Outra propriedade do paralelogramo. Os ângulos opostos também são congruentes. Então, se esse cara é 60 graus, esse aqui também é 60 graus. O que é que isso quer dizer? Que esses dois triângulos têm a mesma área. Esses dois sólidos têm a mesma altura. Então, pelo princípio de Cavalieri, os dois prismas têm o mesmo volume. Então, eu já garanto isso para vocês, né? O volume do prisma 1 é igual ao volume do prisma 2. E o volume total é igual à soma do volume prisma 1 mais o volume do prisma 2. Então, vai encontrar o valor de 1 e aí multiplicar por 2. Isso significa que o volume total é como se fosse duas vezes o volume do prisma 1. porque o volume do prisma 2 é igual ao volume do prisma 1. Ok, pessoal. Então, quem vai ser o volume total? Vamos lá, né? Vai ser 2 que multiplica. O que é o volume do prisma 1? Bem, a base é um triângulo, né? Bora traçar aqui a altura desse triângulo. Vou traçar a altura do triângulo. Aí, aqui vai ter uma altura em H. Aqui a altura do triângulo, não é a altura do prisma. Não vamos confundir com a traga de canhão com o canhaco de alcatrão. Nós temos aqui um triângulo retângulo. Nesse triângulo retângulo, eu tenho um ângulo de 60 graus. Eu tenho o cateto oposto a H e a hipotenusa, que é 8. Então, eu vou usar uma razão trigonométrica, né? Dá para eu usar o seno. Seno de 60 igual a H dividido por 8. Como o seno de 60 é a raiz de 3 sobre 2, isso aqui é igual a H dividido por 8. Fazendo menos por extremos, 2H é igual a 8 raiz de 3. Resumindo, H é igual a 4 raiz de 3 centímetros. Pronto, encontrei o H. Se eu encontrei o H, agora tem como a gente encontrar a área dessa base, né? Qual é a área da base desse triângulo? Como é que eu calculo a área de um triângulo? É base vezes altura dividido por 2. A base é 12. A altura do triângulo é 4 raiz de 3. Dividido por 2. Isso quer dizer que a área da base, ó, 48 dividido por 2 vai dar 24 raiz de 3 centímetros quadrados. Centímetros quadrados. Isso aqui é a área da base do triângulo. Como eu quero calcular o volume do prisma 1, é a área do triângulo multiplicado pela altura, que é 10. Então, aqui, ó, vai ficar duas vezes, que é o volume do prisma 1. A área da base, 24 raiz de 3, multiplicado pela altura, que é 10. Ou seja, o volume total vai ser 480 raiz de 3 centímetros quadrados. O princípio de Cavalieri, como eu disse pra vocês, a gente vai usar ele pra calcular volumes fazendo uma equivalência de poliedros. Então, vamos usar aqui o princípio de Cavalieri, por exemplo, pra calcular o volume de pirâmides. Duas pirâmides triangulares, que são os tetraedros, né, de bases de áreas iguais, ou bases equivalentes, e alturas congruentes, tem volumes iguais. Pra ilustrar, observe isso aí, ó. Nós temos dois tetraedros, duas pirâmides triangulares. Mas, não é necessário que seja triangular regular. Basta que as duas bases, B1 e B2, tenham a mesma área, e as duas pirâmides tenham a mesma altura. Pelo princípio de Cavalieri, nós garantimos que essas duas pirâmides tenham o mesmo volume. Você observa aí que eu tô traçando um plano paralelo a alfa, que é um plano beta. Quando você passa esse plano beta paralelo a alfa, você vai observar que ele faz um corte nessas pirâmides, formando dois novos triângulos, né? Nós usando semelhança de triângulos, esse material tá aí, tem nas apostilas de vocês, lá no resultado de perímetros, de prismas, de pirâmides, tem todas essas demonstrações. Bem, aí você usa agora o princípio de Cavalieri pra simplesmente garantir que essas duas pirâmides têm o mesmo volume. Lógico que uma pirâmide não é o mesmo volume de um prisma. Uma pirâmide equivale a um terço do volume de um prisma por causa da decomposição do prisma, né? Então, o volume de uma pirâmide é a área da base multiplicado pela altura dividido por 3. O volume do cilindro. Como é que eu posso calcular o volume do cilindro simplesmente usando o volume de um prisma? É simples. Se eu tenho um cilindro de altura H e uma área da base B, e um prisma de altura H e a base também sendo B, isso quer dizer que o cilindro e o prisma têm alturas congruentes e bases equivalentes. Nós podemos ver isso na seguinte imagem, ó. Os dois sólidos têm as bases no mesmo plano alfa e estão no mesmo semiespaço determinado por alfa. O que é que você tem aí? Se o B1, a área B do cilindro é igual à área B do prisma, e os dois têm a mesma altura, o princípio de Cavalieri garante para vocês que o volume do cilindro é igual ao volume do prisma. E qual é a maneira que nós usamos para calcular o volume de um prisma? A área da base vezes a altura, é por isso que a gente usa a mesma maneira para calcular o volume do cilindro. A área da base vezes a altura. Então, o volume do cilindro é igual ao volume do prisma. Nós temos agora o volume do cone. Para calcular o volume do cone, usando o princípio de Cavalieri, nós vamos usar o volume da pirâmide, tá bom? Então, imagine que eu tenho um cone de altura H e a área da base B, e um tetraéreo de altura H e a área da base B. Você observa que o cone e a pirâmide têm alturas congruentes e bases equivalentes. Isso dá para a gente ilustrar aí, ó. Mesma área da base e mesma altura H. O que é que garante o princípio de Cavalieri? Confere que se dois sólidos têm a mesma base e a mesma altura, então eles têm o mesmo volume. É por isso que qual a maneira de que a gente usa para calcular o volume do cone? A área da base vezes a altura dividido por 3. É a mesma forma que a gente usa para calcular o volume de uma pirâmide, né? Então, o volume do cone tem igual ao volume aí, no caso, o tetraéreo, né? Se fosse também, se a base fosse um hexágono e o hexágono tivesse o mesmo volume do círculo B da base, seria o volume aí do heptraéreo. Então, não importa, é o volume da pirâmide. O volume da esfera, pessoal, traz uma atenção muito especial. Primeiro, vamos pegar aqui um cilindro equilátero. Lembrando a vocês que cilindro equilátero é aquele cilindro em que a altura é igual ao diâmetro da base, né? A altura é igual a 2R. E vamos pegar nesse cilindro equilátero um ponto médio S do eixo do cilindro. Então, eu tenho o eixo do cilindro passando lá pelo centro da base do cilindro, certo? O que é o S? O S é o ponto médio desse eixo, ou seja, a metade da altura. E aí, você vai formar agora dois cones. Você liga, você une esse ponto S à base de baixo e à base de cima. Esse sólido formado por esses dois cones, nós chamamos de clépsidra. É uma clépsidra. Bem, o outro volume que não é formado por esses dois sólidos, nós chamamos de anticlépsidra. Aí, nós vamos chamar esse volume da anticlépsidra de um sólido X. O que é que nós queremos fazer com vocês? Primeiro, que vocês entendam a figura. Então, para entender a figura, nós vamos ilustrar aqui, ó. Tem um cilindro equilátero. Aí, nós escolhemos o ponto S, que é a metade da altura e você forma os dois cones. Aí, nós temos a clépsidra e a anticlépsidra, que é essa parte em que não estão os dois cones. Essa parte ao redor dos dois cones, né? É como se fosse o cilindro menos o volume dos dois cones. Eu vou usar a anticlépsidra, o volume da anticlépsidra, para calcular o volume da esfera, usando exatamente o princípio de Cavalieri. Ah, professor, como é que a gente faz isso? Vamos ver aqui no próximo slide. Olha só. Eu tenho aqui a anticlépsidra. Eu vou ter que usar os dois planos, um plano alfa e um plano beta. E eu quero que você considere, primeiro, a minha esfera, ela tem que ser tangente ao meu plano alfa. E o meu cilindro, aonde está a minha anticlépsidra, ele tem que estar ali tangente também, né? Tem que estar encostado ao plano alfa. Nós temos aí, ó. Suponhamos que a esfera seja tangente ao plano alfa e que o cilindro tenha base em alfa. E que os dois sólidos, esferos sólidos si, estejam em um semiespaço determinado por alfa. Depois, quando eu passo o meu plano beta, você vai observar o quê? Quando eu passo o plano beta, esse plano beta aí, ele vai cortar a esfera, formando um círculo, e ele vai cortar a anticlépsidra, formando uma coroa circular. Qual é a área do meu círculo? Bem, pelo meu cálculozinho, vai dar pi vezes r ao quadrado menos o dzinho ao quadrado. O que é esse dzinho ao quadrado? É a distância do centro do círculo até o centro da esfera. A gente consegue fazer esse cálculozinho, usar uma semelhança, dá para calcular facilmente. Como é que eu faço para calcular a área da coroa circular? A área da coroa circular, você pega, é como se fosse a área do círculo, menos a áreazinha que você vai ter do círculo do cone, quando você passa o plano beta. Ou seja, a área do círculo pi r ao quadrado, menos a área pi d ao quadrado. Estou colocando pi em evidência, fica r ao quadrado menos d ao quadrado. Vocês conseguem observar que a área do círculo é igual à área da coroa circular? Dá para ver isso, né? A área do círculo é igual à área da coroa circular. E o que é que diz o princípio de Cavalieri? Que se os dois têm a mesma base e a mesma altura, isso quer dizer que nós vamos ter o mesmo volume. O volume da esfera é igual ao volume da anticlépsida, que é o volume do sólido x. Como é que eu fiz para calcular esse volume da esfera? Bem, observe que o volume do sólido x é o volume do cilindro menos duas vezes o volume do cone. Como o volume do cilindro é a área da base, que é pi r ao quadrado, vezes a altura, o cilindro é equilátero, a altura é 2r. Menos duas vezes o volume do cone. O que é o volume do cone? É a área da base, que é pi r ao quadrado, vezes a altura, que é r. Por que a altura é r? Porque como o cilindro é equilátero, a altura do cilindro é 2r. E o cone tem a metade da altura do cilindro, ou seja, a altura do cone é r. Dividido por três. Então, se eu pegar o volume do cilindro, que é 2pi r ao cubo, e subtrair o volume dos dois cones, que é 2 terços de pi r ao cubo, aí você vai encontrar o volume da esfera, que é 4 terços de pi r ao cubo. Então, nós podemos usar, da mesma maneira, o princípio de Cavalieri para calcular o volume da esfera. Muito bem, pessoal, essas são algumas das aplicações que nós usamos no princípio de Cavalieri. Então, essa foi a nossa videoaula, espero que vocês tenham gostado, e até uma próxima oportunidade. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí